Fala aí galera, tudo bem? Aqui é o Vane, é o primeiro vídeo assim que eu tô fazendo com câmera, me pediram aqui, então talvez melhor começar a fazer, mas enfim, recebi esse vídeo, eu tô fazendo esse vídeo aqui a pedido do Thiago, eu vou analisar todas as guild wars aqui da guild ranking BR, que é uma guild exclusiva brasileira aqui do servidor europeu, eu acho que é inteiramente composta por brasileiros assim, ele me pediu, e são aqui umas 12 defesas pra gente dar uma analisada, então a gente vai começar aqui, a gente pode começar aqui com mau mau, além de dar uma análise aqui, eu quero dar algumas dicas em geral pra vocês assim, que talvez tenham muitas contas parecidas com essa daqui que eu vou falar sobre, e quando a gente vai analisar uma guild war, a gente pode, por exemplo, muitas vezes a gente encontra esses tipos de contas aqui, e a gente tem que perguntar tipo assim, qual que é a diferença desse cara aqui, vamos falar assim, teoricamente, que tá mais baixo do rank aqui, esse mau mau, pro, assim, o paulo, que tá, sei lá, o guardian, e agora no momento, e pode, vamos falar assim, ter a melhor guild da, melhor defesa de guild aqui dessa aqui, eu acho que uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, é que tipo, embora as comps sejam muitas vezes as mesmas, algumas tem um diferencial, exemplo, falando assim de uma maneira mais geral, antes de começar a fazer análise individual de cada um, seria um, seria um, um roadan com HP tipo, suficiente pra conseguir tancar um cooper, ou então uma, tiazum com muito HP, ou muita, sabe, alguma coisa que faz o monstro se destacar assim, ou com muita velocidade, e que a gente tem que começar aqui com quem? Com o Orion, Anubis e o Monk aqui de vento, a princípio é que a gente tem que levar em consideração alguns quesitos de cada comp, e a primeira delas é o dano, o dano é essa comp focada no cinze, e o Anubis vai ter que ajudar bastante aqui no caso, vamos ver se, vamos ver aqui, ele não, ele tá com runa shield, né, shield energy, e é isso aí, a gente pode ver que alguns lotes deles não tão mais 15, eu acho que é, chega até a ser importante, olha isso aqui, não tá mais 15, então se o cara tiver dando uma olhada aí, tem uma speed muito boa, mas faltam algumas coisas ainda, tem coisa pra ele melhorar aqui, enfim, a gente primeiro vê o log do cara aqui, satisfatoriamente bem, algumas derrotas ali, é, recebeu bastante ataque, tem bastante draw, bastante derrota, alguns wins, mas enfim, a gente tem que ver primeiro de tudo aqui, aqui ó, é uma comp em que o Orion vai começar buffando, aí vai ter o follow-up dos dois, e eles vão dar algum dano assim e tal, e a gente tem que ver a primeira coisa, o quê? Quanto que é a speed desse Orion aqui, a coisa mais importante, porque tem alguns Orion que são violent, e alguns são swift, no caso desse Orion aqui, talvez, a gente pode falar que ele tá bem lento pra um Orion violent assim, num padrão, porque eu tô pegando como padrão assim, alguma coisa mais G3, assim, como eu tô acostumado, mas esse pro nível do cara, tipo assim, é claro, depende do nível assim do cara, e nesse caso aqui, talvez pode, ser o suficiente pra essa guild, aqui a gente pode ver que falta um skill up dele, se você, se puderem aqui, quem tá assistindo o vídeo, tiver um Orion, não maximiza a segunda skill, porque o ideal é sempre utilizar a terceira skill na defesa, segunda skill pode deixar um pouco de lado, maximiza a terceira, deixa a segunda assim, com três skill ups, se puder, maximiza a primeira, e é isso aí, enfim, é uma defesa que, relativamente, o Orion tá meio squish aqui, parece, não tá tão tanque, e não tem muita velocidade, e a curaça dele também não é muito alta, ou seja, não tem grandes destaques, assim, aí a gente analisa o outro aqui, ó, vamos pra noobs agora, tem um HP bom, uma velocidade que podia ser um pouquinho melhor, né, e um critical hit, um critical damage, não muito altos assim, podemos dizer, tem uma curaça muito boa, mas embora a curaça não seja o foco dele, deixa eu ver uma coisa também, não, o Orion tá indo primeiro, eu tava com a impressão que o Monkava vai sendo primeiro que o Orion, mas não, apesar desse speed lead aqui, tipo, eu não sei se ele vai conseguir ter o primeiro turno, muitas vezes, se o cara quiser startar, porque tem uma speed não muito alta aqui, e falando o último aqui do Macaco, a gente pode ver que ele tem um critical muito bom, uma curaça também razoavelmente boa, acho que 20 é o ideal, não precisa passar disso, pra um monstro que tem que dar dano, no caso dele, tem um HP também muito bom, tá muito tanque, só que, uma coisa a gente tem que notar é que o ataque dele deixa um pouco a desejar, porque, eu acho que, idealmente, quando a gente vai comparar um monstro, tipo assim, se é melhor ter ataque ou critical damage, a gente tem que comparar pelo bônus, ele tem 146% de bônus de critical damage, e de bônus de ataque, quanto que ele vai ter? Ele vai ter no máximo, eu acho que uns 60%, eu acho que vai ser uns 420%, talvez uns 65%, então, se a gente comparar 65% de ataque com 146% de critical damage, a gente tem que ver que, no caso desse cara aqui, seria muito melhor ele investir muito mais em ataque do que em critical damage, pra conseguir um dano maior, os dois tem que estar no mesmo tipo, em porcentagem, no mesmo nível, pro cara conseguir, e também tem a questão das flags e tal, das bandeiras, que a gente tem que levar em conta, no final o ataque vai, tipo, ganhar um pouquinho a mais, porque, de bandeira mesmo, que é de torre, aí a gente ganha uns 40% de ataque e 25% de critical damage, tem que levar em conta disso, então, no final, o ataque tende a ser um pouquinho maior que o critical damage, e no caso dele, assim, medianos, tem bastante runa, tem runa shield ali do comum, mas, tem bastante coisa pra esse cara melhorar aqui, por exemplo, olha essa runa aqui, outra runa que não tá mais 15, é uma coisa que o cara pode prestar atenção aqui da próxima vez, quando eu ver esse vídeo depois aqui, é uma defesa boa, tem 3 elementos, tem defense break do Orion, tem o dano do comum, embora possa faltar alguma coisa assim, o negócio dessa defesa aqui, é que quando o Orion, é que você tem que tomar cuidado, porque o comum também vai ter que dar um pouco de dano nesse tipo de defesa, porque talvez, se eles forem com um tipo de defesa todo fogo, não seja o suficiente pro macaco dar um dano suficiente pra matar o cara, que pode levar o cara a perder aqui, esse mau mal aqui, agora vamos para a próxima defesa aqui, Théo, Ruadan e Chavun, a gente pode ver que tem um HP muito bom aqui o cara, ela também tem estados razoáveis aqui, eu acho, vem a gente dar uma olhada aqui, se tem alguma outra runa que tá mais 12, mas no caso aqui não, uma coisa que eu acho ideal, vamos começar a falar do Théo Mars, é que eu acho que o Théo Mars tem que ser tanque, mas não tão tanque assim, eu acho que tem um certo equilíbrio, eu acho que o ideal do Théo Mars é você focar em conseguir uns mais 10k de HP, uns 400, 500 de def, depois disso foca tudo em ataque e critical damage, porque ele vai morrer mesmo assim, se tomar um defense break, e a gente tem que, e aí o Théo Mars principalmente tem que dar dano, né, então depois que você conseguir fazer ele certamente um certo nível de tanque, o ideal é a gente conseguir fazer, ele dar o dano necessário para matar o cara mesmo com uns 2 ou 3 procs assim, chega a matar às vezes talvez até um Eladiel, a gente pode ver que ele não tem runa will, tá de Violent Broken, esse aqui tá de Energy Will, e ela tá de Violent Unemesis, desses daqui só tem o will, esse cara aqui, talvez seja para evitar um Tessarion assim, matado no primeiro turno, pode ser bom esse aqui dele, eu vim te ver aqui diferenciar como eu falei no começo do vídeo, vamos falar assim, desse Radan para o Radan que a gente vai encontrar numa guild muito mais forte, é que o Radan da guild muito mais forte vai estar com 100% de resistência, ele vai ter Despair, e também vai ter runa will aqui, então são essas pequenas coisas assim, que a gente tem que anotar quando a gente vai analisar uma guild war, que vai fazer diferença entre uma guild war, vamos falar assim, de nível G2, G3, são esses pequenos detalhes, exemplo 7, o cara tem, exemplo que Nemez estava falando, esse aqui o ideal eu acho que seria, eu não acho que o Kumun precisa de Violent, porque eu acho que o mais importante dele é você refrescar o escudo que ele dá pela passiva, então Swift, Nemezes talvez seria uma opção muito boa, focado em só stats HP, Speed, Critical Hit, Critical Damage, focado principalmente nesses 4 stats, não deve ser muito difícil, porque são poucos stats, ele não precisa muito de ataque, de defesa, defesa é bom, mas não é tão necessário quanto HP, já que dificilmente alguém vai focar nele primeiro, vamos focar nos outros, e vamos falar que vai de outros monstros, a gente falou da defesa dele aqui, o que ele pode melhorar nessas defesas aqui, talvez, a gente falou maximizar os lotes mais 15, são defesas congruentes, a gente vê esse tipo de defesa assim, mais em G2, vamos falar assim, em G1, talvez, não sei, mas eu acho que são defesas congruentes, o mais importante de tudo, e ele pode melhorar alguns quesitos de runa, e quando chegar num momento em que mesmo melhorando o máximo de runa, ele não conseguiu mais acesso com esse tipo de defesa, ele pode trocar por outros tipos, vamos falar agora do playback, vamos falar aqui no caso, vai, Theo com Arorion, é um tipo de defesa que eu gosto, por causa desse primeiro tipo, você não sabe a speed do Arorion, vamos ver aqui, ops, esse aqui é o próprio cara, então a gente vai ter que segurar para ver, 134, só que ele tem um diferencial, que é ter 100% de resistência, talvez pode ajudar ele em alguma coisa, e vamos ver primeiro os locks dele aqui, vamos ver, é bem balanceado, e ele tem muitas vitórias, olha só a defesa dele, é bem equilibrado, e parece uma das guild wars de defesa mais forte da guild dele, vamos falar aqui dos pontos então, o que tem de especial esse cara aqui, ele tem uma speed muito boa para violence também, 134 é ótimo, ele tem 100% de resistência, também é um diferencial muito bom, ele tem um pouquinho mais de acurace, e a terceira está maximizada, e a segunda não está, que nem eu tinha falado, ele pode talvez conseguir um pouquinho mais de skill up pelo dano, se ele quiser depois, mas a gente pode ver que no caso tem isso aqui, vamos ver o teu marge dele ideal, está extremamente tanque, está com quase 100% de resistência, sendo que com 61 ele consegue 100, está com muito dano também, cara, os tafes desse teu marge estão muito bons, ele está revendendo ainda, um set muito bom para o teu marge, depois de Will, e o afo na minha opinião, e está excelente, eu acho que é por isso que ele está recebendo tantas defesas assim, porque tem uns stats muito bons, já acho que exemplo, de ataque ele tem 150% mais ou menos, de critical damage 160%, sem contar as torres, sem contar as flex, ou seja, ele está muito congruente, está muito tanque, está muito dano, está perfeito na minha opinião, esse com o marge aqui, ele vem depois do, do, é, o com o marge vem depois do teu, e o ideal mesmo é que ele venha depois do teu, por causa que ele, pode tacar alguém, que o teu da defense break ali, os stats deles tem um HP muito bom, uma defesa bem baixa, que pode prejudicar um pouco, matar ele bem rápido, se ele tiver, sob defense break assim, a speed dele podia ser um pouquinho maior, tá de shield, vamos ver aqui, a gente tem que, olhar as vezes os pequenos detalhes, exemplo, tem muitas coisas, olha só, o marromo não é muito bom, mas dá para ainda melhorar um pouquinho mais, são as vezes os pequenos detalhes, que eu falei também no começo do vídeo, que faz a diferença de uma guia de G2 para G3, coisas que ele pode melhorar ainda, até chegar um ponto, que ele vai ter que melhorar a comp, que não vai dar mais para melhorar os monstros, ops, eu fechei aqui de novo, vamos ver aqui, ai caramba, tem que ficar segurando, mal, podia com o dedo aqui, vamos ver o Gmini dele, tem uma speed muito boa para um Gmini aqui, 129, e vai ter o speed lead também dele, que vai pegar um 105, 160, eu acho de speed, tem uma curaça boa também, razoável, podia ser um pouquinho maior para um stripper, tipo uns 40, 50, está Revenge, eu não sei se Revenge é tão necessário, ele pode assinar com a primeira skill, ele pode tipo, dar Revenge, cancelar um buff do cara, e até assinar ao mesmo tempo, eu acho que Revenge, é um set muito bom, mas não tão necessário, pode trocar as vezes por um, outro que você tiver, por, talvez até Nemesis, pode ser muito bom, e a segunda skill dele não está maximizada, o ideal seria que tivesse maximizada, porque é muito importante para o Gmini, ao contrário do Orion, vamos ver aqui, o Okeanos dele, está bem tank, acho que está mais buildado para RTA, está com os stats assim, acho que a intenção desse cara, tipo, é mesmo, é a questão é aquela coisa aqui, contra esse cara, às vezes eles podem usar, talvez até um Luffy, aqui contra a segunda defesa dele, talvez sim, porque ele não se viu tão tank assim, mas se os caras tentarem dar bruiser nele, pode ser um pouco difícil, se não tiver um starter sim, está vendo que ele tem dois monstros de Will aqui, os dois tem Will, então pode pegar o cara de surpresa, talvez o cara não, não sei se ele vai, talvez ele consiga matar ou não, depende das torres dele, exemplo, esse Verade aqui, parece que para mim, está muito bom também, deixa eu dar uma olhada mais aqui, podia ter um pouquinho mais de velocidade também, vamos ver, 422 é primeiro, eu acho que quem vai primeiro mesmo é o, esse aqui tem 101, esse aqui acho que vai passar de 101 se não me engano, ele vai ficar um 112 se não me engano, não, pera, 102 eu acho, acho que o Verade vai na frente, eu talvez roqueamos pela base speed nele, mas enfim, a diferença que eu queria falar para vocês, é que é melhor mesmo, o ideal, é o Okanus ir primeiro, porque talvez ele pode chegar e, usar segunda skill, tirar mais Will de alguém, sabe, isso pode ser importante para o Verade, dar freeze em alguém, tem o log bom, que nem a gente já falou aqui, e é isso aí, ele tem uma defesa também bem versátil aqui, a primeira defesa bom, é que com o Kumar, evita de o cara tomar um certo, vamos falar assim, um Cooper, às vezes, de repente, porque a galera gosta muito de ir a Cooper contra a Theo, e ter um monstro de fogo com o Telmar, ajuda bastante, se você não tiver outra estratégia, a segunda defesa, se ele pegar o primeiro turno, é bem perigosa, porque o Gemini pode dar defense break away, mas o ponto fraco dela, é que se o cara jogar primeiro, ele pode dar lucho em nela, ou ele pode às vezes matar um por um, dependendo do que ele pegar, outro ponto forte também, é a questão da Runa Will, que tem esses dois que podem surpreender, e as zonas dele são muito boas também, especialmente ali no Telmar, eu gostei bastante, cara, eu não sei se esse vídeo vai ficar muito grande, então talvez, eu pegue e faça mais, deixa eu ver se estou gravando aqui mesmo, essa é muita notificação, mas, enfim, está gravando mesmo, um pequeno medo que eu tinha ali, mas enfim, talvez eu precise fazer dois vídeos, para analisar todas essas defesas, porque vai ficar muito grande, a gente vai ver essa defesa aqui agora, é uma defesa muito boa, por causa que o, não, pera aí, deixa eu ver melhor, na teoria, essa defesa aqui vai acontecer o que, a Seara vai dar speed lead para o Orion, o Orion vai startar, tem uma speed razoável, embora aqui, o problema é ele está usando uma Runa de crítico aqui, vai ficar mais pela speed do cara, o ideal seria mais para frente, ele trocar essa speed, fazer ele um pouco mais tanque, está com a terceira, isso é maximizada, a segunda também está, embora idealmente não precisasse, o problema da defesa desse tipo aqui, é que o cara pode ir com dois monstros fogo, e às vezes acabar, tipo, frustrando o plano dele, porque a Seara só vai atacar no monstro de água que tiver, às vezes ele pode estar com uma Runa, eu vou ligar a luz aqui, que a gente está anoitecendo já, é se não ficar meio ruim assim, mas enfim, deixa eu ver, vamos ver o melhor ângulo, é cara, está bem difícil aqui, mas enfim, voltando para a defesa aqui, a gente pode ver que tipo, o ideal é tipo, se o cara pegar contra ele, tem uns dois monstros de fogo e uma Rina, pode counterar ele, vamos ver aqui as defesas dele, está com certas defesas ruins aqui também, está com, eu diria, um histórico razoavelmente bom, e, vamos falar da defesa agora de novo, o Ono vai começar a estar dando, aí a Seara vai colocar bom bem alguém, aí o Guza vai realmente também, usar terceira e esquina e proteger o time, o plano do cara é meio que, usar a Seara, só que não sei se ela vai ter dano, para afilar o time inteiro do cara, mais para frente ele podia ver isso, é meio que proteger a Seara, a intenção dele, então, talvez mais para frente, ele possa mudar para o monstro de fogo, ficaria bem ideal, que é uma compa em padrão, que é Seara, Orion e, Perno, Rakan, se ele tiver mais para frente assim, e a segunda defesa também, é bem padrão que a gente vê, o problema do Eladriel, nesse tipo de defesa, é que, ops, o problema do Eladriel, nesse tipo de defesa aqui, é que ele, nossa, muita notificação, estou clicando sem querer aqui, quero mostrar o monstro, enfim, o problema desse Eladriel aqui, é que muitas vezes, é muito difícil você fazer um Eladriel, que consegue, ser safe contra Cooper, contra Bulldozer, contra Kali, contra Luchin, é muita coisa, então um Eladriel é um monstro, que requer muito stat, é muito difícil, às vezes você conseguir, tudo o que ele precisa, então, o ideal é você conseguir, fazer ele pelo menos, na frente do Tel, para conseguir dar o strip, exemplo, aqui a gente pode ver, que o Eladriel, ele está indo depois do Tel, o ideal é ser ele antes do Tel, para ele conseguir dar o strip, para o Tel, conseguir aplicar a defense break, em alguém, ele tem que ter uma defesa boa, para não tomar Cooper, aquele preenso requigito, só que o problema, é que o HP dele, talvez não seja o suficiente, contra uma Kali, contra um, um Dushin, assim, talvez ele possa, morrer para esses monstros, tipo, bem facilmente, embora, a Tiazum dele, eu não sei se sobrevive, talvez, depende do contra o Dushin, que eu vou jogar contra ele, eu gosto desse tipo de defesa aqui, mas, um outro monstro, em vez da Tiazum, mais para frente, que ele poderia trocar, que pode melhorar o jogo dele, esse tipo de primeiro defesa, eu acho que o Usa, adiciona um aspecto, bastante defensivo, que ele poderia adicionar, um monstro de fogo, que nem uma perna, um hack, que nem eu citei antes, para tirar um pouco mais de dano aqui, por causa que talvez, isso cabe faltando na compra dele, o ideal também, é que a Seara, ela jogue, eu sei que nesse caso não é possível, mas, o ideal seria que a Seara, jogasse antes do Usa, por quê? Quando a Seara, usa o segundo esco da bomba, ela perde um turno de imunidade, porque ela ganha um turno extra, ou seja, ela vai meio que desperdiçar, um pouco da imunidade do Usa aqui, então, é o ponto que ele podia, talvez, melhorar, só que é muito difícil, né, porque você sincronizar um Usa, com uma Seara, às vezes nem vale a pena, por tipo de combo que você vai enfrentar depois, por isso, idealmente, o mesmo seria mudar esse monstro aqui, o Usa da defesa, aqui a segunda defesa, a gente já falou sobre, eu trocaria talvez a Chavun, que poderia, colocar um outro monstro, de outro elemento, talvez fogo, para adicionar um pouco mais de proteção, contra um monstro de vento, nessa defesa, e, é isso aí, vamos ver agora, ah, eu acho que eu não vi o Orion do cara, se eu não me engano, talvez eu tenha que dividir esse vídeo mesmo, em duas partes, por causa que vai ficar muita coisa para falar, é um Teomars parecido com aquele cara lá, só que ele, acho que do playback, eu analisei agora há pouco, é muito bom o stat dele, talvez ele pudesse trocar um pouco o speed, por dano, por tank, para conseguir sincronizar com o Ladriel, que seria isso muito ideal, só que ele está de Will, olha, que é de Energy aqui, esse aqui, nenhum deles tem Will, e esse daqui, também, nenhum desses caras aqui, tem Will, talvez isso mais para frente, possa complicar, porque quando você não tem, uma speed muito boa para esse art, pelo menos é que ele tem speed lead, mas no segundo, ninguém deles tem, tá bom, ele tem esse monstro aqui, com 100% de resistência, mas o Ladriel não tem resistência, que pode ficar um pouco perigoso, contra as pessoas que enfrentam ele, tipo, pode ser fácil derrotar em ele, por esses aspectos, é isso aí, vamos para o próximo agora, cara, acho que vou fazer mais um, e vou terminar esse vídeo, DBZ Rito aqui, porque senão, como eu estou falando, vai ficar um vídeo muito grande, que cara, falar de Guild War, é um negócio muito complexo, tem muitos detalhes, que você pode tocar, muitas coisas, que você pode falar, e se você for fazer, tipo, um vídeo de uma análise, foda assim mesmo, você pode ficar facilmente, acho que umas duas horas, só dando essa Guild War, quer dizer, da defesa dele, se a gente analisar, tipo, runa por runa, monstro por monstro, comp por comp, o que o cara pode fazer, dá para exceder umas duas horas fáceis, então, tem que manter um aspecto, entre falar o que é superficial, e o que o cara pode melhorar, os pontos fortes, os pontos fracos, que nem estou tentando falar, o problema, às vezes, que eu tenho medo, é tipo, de adentrar num aspecto, mas, muito pequeno do monstro, muito detalhado, e esquecer o foco geral, então, quando a gente vai fazer uma análise de Guild War, a gente tem que pegar sempre os dois pontos, o que ele pode melhorar, tipo, na comp, e o que ele pode melhorar, tipo, fora da comp, tipo, às vezes, trocar de comp, às vezes, runa, é muitos aspectos, é muitas, tipo, pormenores, que a gente pode ver, e pode acabar fazendo diferencial, tipo, no cara, assim, exemplo, essa comp é muito comum, mas, qual que é a diferença desse cara, para um cara mais forte, essas são as runas, entendeu? Que nem a gente vai olhar aqui, olha, muito bom esse cara aqui, 181 speed, 100% resistência, acurace alto, olha, me surpreendeu esse aqui, eu acho que está muito bom esse óleo, velho, realmente, me surpreendeu, eu gostei muito da defesa dele aqui, essa seara, hum, vai me decepcionar um pouquinho, porque está muito squishy, muito pouco HP, e está lenta também, é uma coisa que o cara podia melhorar, a corace não está tão alta, assim, ideal, acho que seara, a gente pode falar que ideal é para cima de 70, a seara me decepcionou um pouco, mas o aura dele está muito foda, a pierna parece que está com um ataque um pouco baixo, e as defesas também dela são um pouco baixas, mas, eu acho que esse cara se preocupa muito em runar, tipo, Violent Will, exemplo, Violent Will, Violent Will, hum, eu não sei se ele tem tantas runas para isso, porque eu gostei muito do aura dele, talvez ele pudesse mudar alguma coisa, às vezes, porque os base stats, tipo assim, base stats não, os stats bônus das duas estão meio baixos, assim, então, às vezes, isso pode prejudicar um pouco o cara, às vezes ele pode mudar, talvez, até o set, dentro da seara, botar um swift nela, porque, embora o aura esteja muito rápido, tem a questão do follow up também, eu não sei se eles vão conseguir dar follow up, e isso é muito, muito importante, porque não adianta só o aura ser rápido, o time tem que ser rápido, então, talvez ele poderia até trocar a seara por um swift, assim, dependendo das runas dele, porque esses stats bônus aqui, talvez, poderiam ser um pouquinho melhores, e não me surpreendeu tanto assim, podia ser melhor, como eu estou falando, e vamos para a segunda defesa, eu acho que essa primeira defesa, enfim, é muito padrão esse tipo de defesa, é muito boa, é uma comp bem usada, por muito G3, assim, e só falta a questão das runas, né, eu acho que é isso aí, vamos para a segunda comp agora do cara, importante a gente ver sempre, se os caras estão mais 15 aqui, por causa que às vezes isso, faz muita diferença, às vezes o cara vai lá, coloca uma runa e esquece, eu acho que uma defesa também extremamente top, para ficar melhor ainda, o comum precisava de mais speed, porque idealmente, eu acho, eu acho que o muito, o mais legal assim, é se o comum jogasse antes do Teo, tipo, antes do outro time, por que ele já usa uma barrier no Teo, antes mesmo do outro time, assim, o Teo, a gente já conversou bastante, assim, o ideal, ele pode ser o Will ou o Revenge, ele tem que ter pelo menos uns 10k de HP, idealmente uns 400 ou 500 de death, e o resto focado em ataque, e, speed e critical damage, o speed é importante, para ele conseguir focar, exemplo, ele tem que ser antes do Ritesh, é, o Ritesh está sendo depois dele, quer dizer, desculpa, ele tem que ser, o Teo Marge tem que ser depois do Ritesh, porque o Ritesh vai aplicar o Defense Break, aí vai o Teo, o ponto fraco, na minha opinião, dessa compra, é que ela é bem diversa, em 3 elementos, só que o ponto fraco, é que ela não tem nenhum strip, ela tem um dano bruto meio bom, até, vamos falar assim, razoavelmente, por causa que, ela tem muita defesa, ela tem um dano razoável, e uma defesa muito boa, porque tem o escudo do Kum, e tem os Rios do Ritesh também, que podem, às vezes, salvar um Teo, dificultar um pouco para o inimigo, mas, a gente tem que ver que, às vezes, a falta de uns 3 pode fazer diferença, mas se o cara conseguir, tipo, com essa compra, às vezes, segurar o dano do adversário, ele pode receber até alguns wins, vamos ver aqui, história, minha aposta é que a primeira defesa dele, vai conseguir, ah, esse cara não está na defesa, nossa, velho, esse cara não está na defesa, mano, eu estou analisando o cara, mas, enfim, ele não está na defesa, mas, eu gostaria de ver muito, porque eu ia apostar bastante, que a primeira defesa dele está melhor, eu fiz a análise de 4 caras aqui, eu acho que tem de uns 8, talvez eu faça, eu divido esse vídeo até em 3 partes, não em 2, porque eu quero fazer ele bem detalhado, bem assim, com pormenores, e me pediram também para fazer um histórico da defesa aqui deles, vamos ver aqui, como é que está, aqui, né, olha, receberam bastante defesa bem sucedida, estão bem no ranking mesmo, meu afo, acho que até no Guild War aqui, no final de semana, eles conseguem muito bem, playback está com maior, a contribuição de todos aqui, também, que a defesa dele está muito boa, o cara está, provavelmente, guardando aqui, para receber algumas, comprar algumas bandeiras aqui, vamos ver, é, provavelmente, ele vai maximizar depois o, HP, eu afo, e é isso aí, galera, eu estou com medo desse vídeo ficar muito grande, também, e eu não sei, é o primeiro vídeo que eu faço assim, com o Facecam, estou com medo da iluminação ser um pouco ruim, também, então, vou acabar o vídeo por aqui, eu acho que vai dar uns 20 minutos de vídeo, espero que vocês tenham gostado, mais para frente, eu vou fazer mais vídeos desse, é que, o problema mesmo, realmente, é que, eu acho que, se a gente fizer um vídeo, um vídeo muito completo, sobre o Guild War, vai ficar um negócio, muito assim, maçante, pode chegar facilmente, uma hora de vídeo, e para o YouTube, o ideal, uns 20 minutos por vídeo, então, é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, é isso aí, aqui é o Vemi, e falou para vocês.